Então, tranquilo. Dobro de enxergo, goblins gigante recuado. Príncipe das estrelas recuadão. Atacar as flechinhas. Ok, levou ali. Cavaleirinho. Passa, passa. Obrigado. Vamos ver o que ele vai atacar. Vai atacar os esqueletinhos. E cara, goblins gigante aqui de novo. Spark bateu. Vou mandar um bom jogo aqui pra ele que não tem nada que ele possa fazer. Sabe por quê? Porque ele vai ter que tacar a... A... O que mais a gente tem aqui é coisa pra defender. Flechinha. Nossa, pegou que foi tudo ali. E GG, cara. Não tem nada que ele possa fazer, mano. Não tem nada que ele possa fazer, mano. Nossa, olha lá os goblins lanceiros. Nossa, mano. GG, mano. Tá maluco. Tá maluco, filho. Vamos tacar aqui o nosso arietão. Ele tem exército. Então vamos ficar ligado aqui pra dar o zap na hora certa. Ai. Deu a pancada, pô. Tá bom. Olha o dano. Olha o dano. Se essa torre não cair aqui, eu sou maluco. Ele vai ter que tacar mais uma coisa. E não vai tacar, então a torre dele vai cair. Então vamos dar aquele obrigado, porque ele tava mandando muito emojis. E aí, beleza. Tacou a Valkyria. Deu a risadinha ali, achando que eu me precipitei. Mas eu mandei obrigado, porque ele tacou um monte de emojis. Então, tirou a técnica tá ali, fazendo a boa. E, cara, não sei se ele reparou ou não, mas tem uma P.A. E aí, cara, não sei se ele tá indo pra torre dele. Agora a gente faz isso aqui, ó. Não quero nem saber se essa torre tem. Ó, Eric, que tá indo pra torre dele lá. Lapisão lá em cima. Ah, nem precisou, filho. GG. E aí, manda emoji agora. Manda emoji, manda emoji. Pode não, esse vai tomar. Caraca, o cara é... Essa é a pontinha, tá? Vamos tomar dano pra caraca da mini peca. Ai, que ódio. Já gastou o poder do Cavaleiro Dourado? O Valkyria vai dar aquela seguradinha pra gente. Obrigado, achei que não ia matar. Tá bom, mini peca. Nossa, que der que é isso? Tá. Pelo menos focou ali na Valkyria. Agora ele... Nossa, mano. Olha essa Valkyria, velho. Caraca. Por que não pode ser fácil? Não vai dar. Vai gastar o poder. Bom, levamos a torre. Perfeito. Ganhamos, cara. Caraca. Caraca. Até a cara. Era pra você atacar quando eu tive a oportunidade. Bom, esqueletinhos vão dar dano pra caraca, mas... Tá. Poderia ter ativado a torre. Poderia, dei mole. Tá bom, vai. Esqueletinhos fazendo a boa. Ah, lançador. Tá, lançador. Tô sem o Mega. Precisava atacar o Mega? Não. Agora vamos de aqui, barril de esqueletos. Ok. Vamos duas pirotécnicas aqui batendo, porque a peca vai ficar lá. Olha só, já levamos a torre. Perfeito. Levamos tudo. Nossa, essas pirotécnicas aqui. Vai bater na minha torre? Vai. Mas conseguimos levar. E, cara, GG. Não vai ter nada que ele possa fazer. Não deu tempo pra nada. Vamos aqui vir de Lavalum. Cara, já. O trovão é que o Thor tá passando bolado. Eu vou ignorar esse bombardeiro. Eu não quero saber de nada. Eu vou tomar só um hit. Né? É três Gelixir a mais pra mim. Cara, esse pescador. Vou ignorar mais ainda. Né? E eu já vou fazer aqui o meu Lavalum. Vamos ver como que ele vai defender isso aqui tudo. E se ele não tiver nada... Nossa, goblinzinhos, nem nada. Caçador, é. Caçador ali vai... Vai perturbar. Que bom. Ok, aquela torre ali vai cair. Não vai ter muito que ele possa fazer. E, cara, se pá... Se esse Dragão Infernal ali colar na torre... Ele vai ter um belo de um problema, tá? E já grudou. E ele não tacou nada. E é bom ver. Nossa, é a partida mais rápida que eu já joguei nesse flash. Nossa, ele tá com a taísa ali. Bom, Arqueiro Mágico vai dar aquele danozinho em tudo. Porque vai bater ali tanto no Dragão Infernal dele... Quanto no Pequeno Príncipe. E beleza. Bom, só tacar esses lanceiros aqui. Se ele gastar a evolução... Deu tempo, né? Na verdade. Troncada aqui pra fazer aquela... Segurada do destruidor do nosso oponente. E beleza. Já vamos tacar aqui os nossos destruidores junto com o Cavaleiro. Fazer aquela pressãozinha marota. Ele... Acho que não vai ter a taísa lá tempo. E um destruidor vai ter na torre. Isso é maravilhoso. Dá aquela puxada. Pra ver se desagra. Desagrou. Perfeito. Olha o dano que a gente vai causar na torre com esse Arqueiro Mágico. Coisa linda. Coisa linda. Continua batendo e bate legal. Um destruidor junto com o Mineirão. E, cara... Aquela torre cai. Perfeito. Nossa, Arqueiro Mágico continuou. Coisa linda. Coisa linda. Tá vendo, cara? Esse deck é muito forte. Ele é rápido. Tu consegue ciclar ali. Os destruidores rápido pra caramba. Tem o Mineirinho também. Vai ter Mega. Do nada aqui. Não. Valkyrie. Valkyrie e Príncipe das Tramas. Mas ele vai tomar dano pra caramba aqui. Valkyrie. Valkyrie. та. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Você tem como 쏙-lo. Eu tenho um estrelado. Eu tenho que fazer isso. Vá para a torre. Eu também vai atacar. Eu não sei se for como orar o Esqueleto. Eu acertaria que você for como você já ouviu. Me espero que eu não esteja. Certei predict, bola de fogo levava, e a GG rapaziada, não tem jeito, parceira, esse deck de coisa é muito rápido, mano, o cara pode vir com um deck pesado, não vai ter como, a gente cicla as cartas é tão rápido que o nosso planeta fica perdido, a gente não sabe o que fazer.